Eu sou Matheus Barbosa. Logicamente deixa o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação sem fazer parte do blog no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar tia Rose, prima, tia, hoje eu vou atender o teu pedido, você queria muito ver um vídeo ponto turístico aqui em Santos, rapaziada, hoje eu tô aqui no Pia de Santos, no Emissário de Santos, tá bom pessoal, bora lá, bora lá, bora lá, continua pessoal, bora lá, bora lá, tá aqui com a mãe, ó, vou mostrar aqui o mar, ó, aqui ó, a senhora, olha lá, é São Vicente, rapaziada, pra lá é São Vicente, aqui a ilha, tia Rose, esse é o vídeo pra tu, pra senhora, ó, a tia Milu, quero conhecer, eu quero mostrar o mar pra ela, pra eu ver o mar, é, aqui é o negócio japonês, ó, japonês, monumento, monumento japonês, rapaziada, monumento japonês, ó, aqui, de Santos, ó, eu quero mostrar aqui um pouco, não, rapidinho, vou mostrar, só tem uma foto aí, espera aí mãe, um pouquinho, só um pouquinho, rapaziada, vou mostrar agora o mar de Santos, lindo mar de Santos, ó, nós santistas temos todos os dias a praia, rapaziada, isso aí, ó, muito bonito, sem marido, vamos sem marido, isso aí, agora vamos voltar, tá, com a minha mãe ali, ó, vou voltar com ela, voltei, tô voltando, aqui é a pista de skate, ó, lá é a pista de skate, ó, muito bonito, aí bem iluminado, aqui é a ciclovia, aqui é a ciclovia, pode andar de bicicleta, isso aí, rapaziada, cortei um pouco do vídeo, pensando no futebol, ó, rapaziada, no futebol, jogando o que, mano? com a altinha, com a altinha, terminando no esporte de futebol, o pessoal ali, de skate, já falei, aqui é a praia de Santos, a mamãe de novo de Santos, a mamãe está aqui, a mamãe Cátia está aqui, com a mamãe Cátia está aqui, ó, rapaziada, Bora andar, Bora andar, rapaziada, tem que gastar energia, andar, é muito bom, toma muitas calorias, rapaziada, isso aí, cachorro, não tem cachorrupia, tem bando ali, ó, de música, pra nós escutar música, que legal, tem um buraco, ó, o lixo, não pode falar, o pessoal que joga o lixo, coisa, esse carro, viu, o guarda municipal, a polícia ali, ó, o ladrão junto lá, e o dono não pode mais, o ladrão, é, filme, o lavatório, mãe, a pessoa, o pessoal ali, o lavatório ali, a piscininha, ó, rapaziada, tem muita pressão, o pessoal jogando futebol, ó, o nosso chuveirão, é isso aí, o tamanho do chuveirão, o tamanho do chuveirão, rapaziada, o pessoal, aproveitando o calor, ó, o pessoal, aproveitando o calor, não, ó, de janeiro, ó, aí embaixo, pensando no fute, o tamanho do chuveirão, rapaziada, é o tomático, isso, ó, a massa aqui, pra lá, é centro, pra lá, é centro, pra cá, é centro, né, o... Vamos fazer para ligar esse celular, ó Então tá ligado Tá filmando o show Pessoal, filmando a natureza, é muito lindo, rapaziada Skate ali, ó, pessoal andando skate A rampa do skate A natureza, muito legal, é muito feio jogar lixo na grama, muito feio, rapaziada Aqui, pessoal, aqui é a pista de skate, de bicicleta, de skate e motocross, ó E ali, lá é uma pata de basquete, lá, pessoal, jogando basquete, lá Tem a pata de basquete ali, lá na pista de skate, isso aí E ali é o parque Vou filmar para vocês, olha pessoal Aqui, o parque da Silêncio, ó As crianças tudo divertindo, ó Nas férias agora De janeiro, ó Tem milho, tem tudo Para um pouco Rapaziada Agora vou mostrar a pista de patins Patinete, ó, da Silêncio andando aqui, ó Brincando, muita Silêncio, brincando, rapaziada Aproveitando as férias, ó Muito legal, ó O Pia de Santos Isso aí Aqui é a minha mãe Olha lá Pessoal Agora vamos falar o nome, Marinha da Noite Tem muita gente, ó Muita gente, ó Tá movimentada aqui Nas férias Um prazo de rádio, ó Tem muitos cachorros, rapaziada Tem monumento Monumento Isso aí As palmeiras todas enfeitadas de Natal Ho, ho, ho Feliz Natal Agora já passou Natal, tá longe Pessoal, tem novidade no meu canal, pessoal Tá chegando o meu aniversário, pessoal Vou fazer 23 anos, ó Deixa eu abrir uma cancela aqui, ó 23 anos, ó É isso aí, pessoal Vou fazer 23 anos Esse ano 2024, rapaziada Vou comemorar o meu aniversário, pessoal Uma hamburgueria De game, pessoal Vai ter vídeo lá Vamos lá, pessoal É isso aí, pessoal Você gosta Meu blogueiro 20 Então, se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativar o sininho da notificação Quem fazia parte O blogueiro 20 Esse foi esse vídeo Pro vlog, rapaziada É isso aí Até o próximo vídeo É isso aí, cara É bem Tchau, tchau Tchau, tchau